Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, espero muito que sim. Então pessoal, hoje no vídeo eu vou gravar um vídeo muito diferente pra vocês, que é um vídeo meio novo, meio que diferente, que eu mesma que tive ideia, que é de como vocês fazerem uns ao peito. Um dia é hoje, pessoal. Bom, mas gente, antes do vídeo começar eu quero divulgar novamente os amigos meus. Eu vou ficar divulgando eles, porque principalmente o amigo meu que ele quer chegar a mil inscritos, tá bem longe, gente, e isso daí eu te tenho que falar, mas quem sabe um dia ele consiga chegar a mil inscritos com todas as divulgações que eu faço aí no meu canal. Eu vou precisar de ajudar ele agora a chegar a mil inscritos. Pelo amor de Deus, é só antes do vídeo começar também vai se inscrever no canal, assina o sininho da sininho pra vocês não perder nenhum vídeo. Não se esqueça de comentar e falar o que achou deste vídeo. E é isso, gente. Então, até a próxima. Então, gente, pra vocês fazerem, vocês vão precisar de um aplicativo chamado Patinador. Pessoal, hoje eu só vou ensinar como fazer. Eu não vou ir lá no Google pegar a foto, porque senão demora muito. Gente, mas aí no Google vocês vão pesquisar a imagem de vocês e escrever PMG, porque senão não vai dar certo, tá? Aí vocês cliquem em Patinador no aplicativo. E vai aparecer de primeira esse daqui. E se é a primeira vez que vocês entram no aplicativo, vai aparecer uma imagem. Mas aí é só vocês clicarem assim, entendi, pá, e pronto. Aí vocês vão clicar aqui nessa câmera e vão em galeria. Ou em câmera, se vocês querem tirar uma foto sua. Mas eu vou clicar em galeria como eu tô ensinando, tá? Opa, querida. Aí vocês escolhem a imagem que vocês querem lá na sua galeria e clica aqui, ó. E pronto, automaticamente já vai criar um PMG. Aí é só vocês editarem do jeito que vocês querem. Aí vocês podem aumentar, abaixar, movimentar assim. Eu vou querer assim, dá um zoom assim. Vocês podem também escolher a cor. Que cor que combina com esse daqui, gente? Eu não sei. É, branco combina, mas fica muito estranho, né? Isso com branco. Vou deixar amarelo. Vocês podem escolher o ângulo e também o modo de como vai ficar, ó. Olha que lindo que fica. E é basicamente isso, gente. Vocês podem colocar também isso, ó. Mas eu não sei como funciona. Enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Aí vocês é só clicarem aqui e colocar em salvar na galeria. E é isso, meus amores. Desculpa o vídeo ser curto, porque... Senão não ia ter como eu editar, porque eu tenho muito pouco espaço. Mas é isso. Um beijo, um beijo pra todos vocês e tchau. 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 Tchau.